Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Boruto Eu espero que vocês deixem muito like aí embaixo galerinha Porque é muito importante pra série continuar E olhem nos meus olhos galerinha, ó Estou lançando dois genjutsus agora Um no Jogun e um no Tenseiga Eu tenho certeza que vocês vão ser obrigados a deixarem o like agora Olhem pros meus olhos galerinha Então deixem o like aí se você caiu no genjutsu Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante Beleza galerinha, então é isso aí Fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu, falou e tchau Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou armar pra Naomi, pra aquele filho do Kakashi Eles irem com o Milami Chegando lá eu vou fazer eles brigarem com alguma coisa E ela ou ele não querer mais nenhum dos dois se verem Minha filha não pode, minha filha não pode namorar aquele garoto Ela é muito nova ainda pra isso Então esse vai ser o plano Eles vão comer lá, men Chegando lá vai ter alguma coisa que vai estragar todo o encontrinho deles Isso vai ser muito bom Eu vou precisar da ajuda do Madarama Também do Saruto Eu não posso deixar o tio Sasuke descobrir esse plano Então é isso que eu vou fazer mesmo Tá, eu vou deixar aqui escrito então pro Saruto ver Tá bom, Saruto Isso não é nada Isso não é nada Não? Não, é só o meu diário Eu vou subir pra cima Eu vou subir aqui em cima, tá bom? Tchau, eu vou dormir Precisa disso Precisa Você vai pegar fogo na casa Tá pegando fogo na casa, tio Sasuke Tio Sasuke tá pegando fogo na casa Tá pegando fogo, meu Deus Você colocou fogo na casa Eu não acredito que você fez uma coisa dessa O quê? Colocar fogo na casa? Não O quê, então? Boruto, você não entende a gravidade que você tá fazendo? O quê? O quê que eu tô fazendo? Você acabou de sair de uma encrenca, uma rascada e as pessoas todas te odiavam Você tá arrumando um plano contra um moleque que gosta da sua filha Eu não tô arrumando um plano de Saruto, olha aqui Tá sim Olha aqui, é meu diário, pode ler aqui, ó Hoje eu fui treinar Ah, leia aí pra você ver Já quebrei teu diário Lê aí, então, pra você ver Eu ouvi já Você tá ouvindo errado, né? Você tá ficando velho O que foi? Fala logo, Boruto Que seja tarde demais Ah, eu não quero aquele garoto namorando a minha filha O que foi? Você tá ameaçando uma criança Ele só gosta da sua filha Mas eu... E quando você gostava da minha filha, hein? É, mas... Mas eu só fui... E quando você gostava? Eu deixei você ir Mas eu só fui namorar com ela quando eu era mais velho Então assim, você já gostava desde criança Eu já via Não, não, eu não gostava desde criança, não Eu odiava a salada quando eu era criança Não vou parar até você falar a verdade Ai, para, ai, para, para de Sasuke Para, para, ai, ai, ai Você vai falar a verdade Ai, 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 ai Para de Sasuke Para de Sasuke Vai falar a verdade? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O que você quer ouvir? A verdade É que eu não quero que ele namore minha filha Boruto Você tem que entender as coisas, Boruto Ai, eu sinto o Sasuke Mas ela é muito nova ainda Ai, tá aí, Boruto Mas você tem que deixar um pouquinho de liberdade para ela Tá, então você quer que eu deixe ela namorar com o filho do Kakashi? Sim Se ela gosta dele, se ele não fizer nenhum mal para ela, pronto Mas se ele fizer um mal para ela, eu vou atrás dele, aí sim Tá, se ele fizer um mal com ela, eu posso, sei lá, quebrar o braço dele Não, eu que vou atrás dele Não, você vai deixar eu Eu? Você sabe como é que é meus métodos, né? Ai, ai, eu espero que ele não esteja na mesma sala que a Naomi, meu Deus O que? Ele está na mesma sala que a Naomi Quem é que vai ser o professor deles? Então, né? Eu não posso dizer muita coisa É um professor que você vai conhecer bastante Ah, então temos alguém para ficar de olho nele Isso vai ser muito bom O que? É, ué, se ele fizer alguma coisa errada com a Naomi O professor deles vai me contar Porque eu sou o Hokage Fica ligado Tá, ok Eu tenho que te contar sobre o Saruto Que ele foi também para a escola agora Hã? Ai, então eu não te contei, né? O Saruto na escola Ele tem uma lei Tipo, ele tem uma cláusula lá Que ele não precisa ir para a escola Porque ele é muito mais forte É que Sabe, o instituto, né? Aqui das crianças Aqui Sei O que que tem? Eles 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 Tem uma lei Que mesmo o Hokage falando Não adianta nada É tipo um instituto Liderado por todas as vilas, entendeu? Qualquer ninja tem que fazer o exame Qualquer Então quer dizer que o Saruto Vai ter que fazer a escola ninja? É Eu imagino o Saruto Na escola ninja Ele é muito mais forte Que qualquer um Ele que vai ensinar as pessoas lá Ai, mesmo Mas ele tem uma Mas ele tem uma coisa Que todos tem que ensinar para ele O que? A humildade Compaixão E companheirismo Ai, o meu filho é muito humilde O meu filho é o melhor de todos Ele se acha o melhor de todos Ele é o melhor de todos Ele não é o melhor de todos E nunca vai ser Se continuar assim Ah Ah, você não fala assim Do meu filho Falo sim Pois ele não tem o caráter Olha 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 o que seu filho se tornou Ele se acha o melhor de todos Ele se acha que ele é uma pessoa Que pode mandar em todo mundo Fazer o que quiser Você quer um filho assim Mas o Saruto não é assim Ele é Ele é Você não conhece seu filho direito Ah Você está falando que eu não conheço O meu filho direito Não Não conhece Ai, você conhece então Conheço Eu fiquei mais com ele do que você Você está falando Tio Sasuke Você está me irritando hoje Você não acompanhou o crescimento dele Acompanhei sim Você sabe as coisas que ele passa As coisas que ele faz Mas ele é um mimado Entendeu? Não é bem assim não Ele é assim E pronto Você vai ter que aprender A educar seu filho Uma hora eu vou chamar ele aqui em casa E você vai ter que falar na cara dele Que ele não pode ser mais daquele jeito Mas Mas Tá bom Tá bom Chama ele lá Que eu vou falar pra ele agora Então chama ele Você já tem atitude adulta Mas não tanta Mas se você fizer isso agora Eu vou ter um respeito com você Tá bom Chama ele então Que eu vou estar esperando você aqui Saruto Não quer dizer que o Saruto Vai entrar na escola ninja Isso vai ser muito engraçado De acompanhar Eu vou poder acompanhar o exame de pertinho Isso vai ser muito bom Ai, ai Vai ser super engraçado Mas tá Acho que vai demorar um pouco Pra mim ver isso e tudo mais O Saruto Fazendo o exame E cadê eles? Cadê eles que não voltam logo? Hã? Tem alguém batendo na minha porta? Ah, oi? Olá Posso ajudar? Convide para entrar na sua casa Quem é você? Quero falar com você Você é Boruto Uzumaki, não é? Por que você não tem um chakara imenso vindo de você? Você me convida para entrar na sua casa? O que você quer na minha casa? Você me convida ou não? Eu tenho um bolinho gostoso pra você Pode entrar! Tudo bem Vamos sentar na mesa Tenho que conversar com você Pegue seus bolinhos aqui O que você quer? Pegue seu bolinho Pegue seu bolinho Por que eu sinto um chakara gigantesco vindo de você? Calma Eu vou te explicar Eu sou um Otsutsuki Um Otsutsuki? O que? O que? Sai da minha casa! Calma, Boruto Calma Tenha paciência Você é um Otsutsuki Como que eu posso confiar em você? Bom Eu quero mostrar o meu poder pra você Só pra você ver, sabe? Que eu sou mesmo um Otsutsuki Olha Tá vendo? A energia divina Ela não quer te destruir Meu Deus O que que você quer comigo? Eu quero apenas Dizer uma coisa pra você O meu objetivo Eu não tenho nome Bom, ainda não pra você Eu Tenho um objetivo muito grande em mente Que tenho há muito tempo atrás Feito Estou um pouco bravo com você Pois você derrotou a maioria do meu povo Mas eu não sou alguém de guerra Meu objetivo é ressuscitar todo o clã Otsutsuki De volta Você vai ressuscitar o clã Otsutsuki de volta? Sim Mas Só que eu tenho um pedido pra você Não se intrometa no caminho Não se intrometa nas coisas que eu vou fazer agora Não vai interferir nada na sua vida Você vai continuar sendo Hokage A sua vila normalmente Como sabe que eu sou Hokage? Eu sei tudo sobre você Seus filhos Seu Seu treinador Seu pai Sobre a coisa que tem dentro de você Sobre quem você enfrentou O Kawaki O Kawaki trabalha pra você, né? Eu tenho certeza disso Não Era você Era você naquela maga Eu tenho certeza Eu posso sentir em você Só digo pra você não se meter no meu caminho, ok? Se você se meter As tropas vão te destruir O exército Dos doze Estão pra chegar Se você fizer algo Como que eu vou deixar o Klaututsuki ser revivido? Aproveite seu bolinho Eu não vou comer isso Eu não vou comer isso Como que eu vou deixar o Klaututsuki ser revivido? Eles Podem fazer Um estrago gigantesco no mundo Eu tenho realmente que conversar com o tio Sasuke Em relação a isso Eu não posso deixar O Klaututsuki viver Eu não posso deixar isso Eu não posso deixar